Ronaldo, vamos seguir aqui com o nosso programa a gente tem quatro clubes pra falar aqui pra trazer as notícias aqui pra galera que tá participando o Ayn Chan o Ronaldo Vinhas o Péricles, Jorge Luiz enfim, essa galera toda tá aqui com a gente e a gente vai, eu vou abrir a pauta aqui com o Flamengo a gente vem fazendo dando sequência às pautas de acordo com com que a gente vai apurando aqui de notícias e na última noite vamos colocar assim, nas últimas 24 horas surgiu algumas informações do Flamengo que são bastante relevantes e que a gente precisa entender esse momento do Flamengo, ou seja o Kennedy deixou o Flamengo, enfim, o Chelsea pediu que ele retornasse ao clube e o Kennedy que não na temporada passada foi pouco utilizado quando entrou não rendeu muito bem enfim como é que você vê essa saída hoje do Kennedy e do Flamengo? Ronaldo? Olha bem o Kennedy cria de xerém o Kennedy ele é da época Gerson Gerson que agora tá na Europa e foi um dos destaques há dois anos no Flamengo há um ano atrás vamos dizer assim agora ele se eu não me engano ele só fez um gol com a camisa do Flamengo ele é um jogador forte é um jogador de velocidade é um jogador que joga pelas laterais mas acontece que o Chelsea pediu o retorno dele imediato como ele estava emprestado ao Flamengo o Kennedy não teve outra saída pegou o avião e partiu pra Londres não é? então o Flamengo não pôde fazer nada agora eu também não sei eu acho que não que o Flamengo ia fazer um investimento nele não faria em virtude da performance dele que foi razoável o Flamengo esperava mais dele porque no Fluminense ele despontou muito ele tem bom corpo essa coisa toda e foi logo embora pro exterior então ele no Flamengo ele fez um gol só essa coisa toda e acho que o Flamengo não criou problemas nenhum pra saída do Kennedy como o Flamengo também se você pegar vendeu para o Serro Portém o Pires da Mota não ia ter brecha no time do Flamengo então é mais fácil você negociar fazer dinheiro do que você ficar com o jogador pagando salário o caso do Max que disputou na reta final do brasileiro pelo Cuiabá por empréstimo e foi negociado com o futebol dos Estados Unidos por um milhão de dólares cinco milhões de reais e vai por aí afora João Lucas Hugo Moura Vitor Gabriel uma série de coisas entendeu então o Flamengo tá os medalhões continuam mas aqueles que compõem o elenco o Flamengo tá se desfazendo deles em virtude que vai inchar demais demais o elenco rubro-negro assim como o Kennedy saiu enfim surgiu uma notícia também enfim por aí aqui junto a alguns amigos jornalistas e que o Soteudo foi oferecido ao Flamengo porém o salário dele sairia muito alto ele tá ganhando algo de em torno de dois milhões de reais ele teria que reduzir muito pra poder chegar você acha acredita que seria um bom jogador pro Flamengo tendo em vista que tem Vitinho Mishael enfim esses jogadores todos ali o Soteudo chegaria em que posição é titular em algum momento quem ele ele colocaria no banco eu acredito que não você tem o Bruno Henrique ali jogando pelo lado do campo você tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta então chegaria o Soteudo em que situação mas dentro dessa realidade financeira o Flamengo já até descartou olha bom jogador bom jogador mas dois milhões você não vai pagar o Soteudo porra não tem a mesma chance e outra coisa ele joga pelo lado esquerdo Flamengo tá bem servido tem Bruno Henrique tem Mishael que joga por ali também então eu acho que não foi oferecido isso é coisa de empresário quer ganhar dinheiro ah eu vou oferecer ao Flamengo Flamengo é o único que tem condição de pagar ele mas o Flamengo não vai pagar nem um milhão paga ao Soteudo ele vai o que? vai ganhar a posição do do Bruno Henrique não é? quem fechou muito bem o ano foi Mishael sem dúvida alguma apareceu muito bem no time do Flamengo fazendo gols acreditando no futebol dele então eu acho que o Soteudo foi mais meu cara Alex jogada principalmente de empresário ele não deve estar satisfeito onde ele está quer voltar essa coisa toda mas dois milhões de salário nem um milhão pagava por ele ô Ronaldo a gente já está bem próximo da Copa do Mundo aproveitando já enganchando isso na pauta do Flamengo enfim o Flamengo teve Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa o Gabigol convocado para a seleção o Tite já dá indícios de que vai manter esses jogadores para a Copa do Mundo como é que você vê essa convocação? meu cara Alex ele convocou três jogadores que atuam no futebol brasileiro goleiro do Palmeiras o Everton convocou Gabigol e convocou Everton Ribeiro é três jogadores que atuam foi questionado em alguns momentos em alguns jogos até no campeonato brasileiro a torcida já estava pegando no pé dele você acha que ele está nesse momento para ser convocado e de repente está figurando numa Copa do Mundo? o Everton Ribeiro? sim olha bem é um excelente jogador e outra coisa não importa que ele esteja num momento ruim no time do Flamengo eu sei que seleção é momento mas eu vou dizer uma coisa aqui das vezes que ele foi convocado e das vezes que ele atuou na seleção ele se saiu muito bem o Everton Ribeiro então você vê o Tite convocou o Daniel Alves que já está virando os 40 anos para jogar de lateral quer dizer ele vai levar eu acredito até que ele leve o Daniel Alves para a Copa do Mundo porra mas o cara está com 39 anos não importa você o time para ser a seleção para ser campeão do mundo para disputar uma Copa se você pegar os jogos são sete jogos só será que o Daniel Alves não vai ter condições de participar de sete jogos em um mês porra claro que vai então é o Tite já tem praticamente a seleção dele definida eu não vi nessa lista posso estar até equivocado se eu tiver enganado vocês me corrijam eu não vi nessa lista o nome do nosso querido Firmino não vi não sei se ele não foi convocado Firmino e vinha sempre sendo convocado não sei se ele está machucado não sei mas ele não foi convocado pelo Tite não sei se ele não sei se ele Treasure amados a seleção